...apertadinha... ...que já tá pronta... ...rompemos nossa programação para uma apeletiva do excelentíssimo presidente Bolsonaro. Mito! 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 Eu sou Alisson Bernardo! Mito! 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 Presidente! Presidente! Primeiro eu vou falar com quem me botou aqui, depois eu falo com quem quer me tirar daqui, que são vocês, jornalistas! Olha só, é um prazer vocês sempre virem aqui, quem for jornalista de esquerda, adoro ver vocês aí atrás da grade, ok? Olha só, o povo feio! Não, 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 brincadeira, brincadeira, você não é o politicamente correto aí, tá ok? Desculpa aí, vocês são um pouquinho desabunitados, ok? É, faz isso aí! Presidente, a dificuldade de votar a favor para prisão de segunda instância é porque os deputados têm processos lá no Supremo? É não, é porque tem o Pinto Prezo dentro da minha calça, porra! Mito! 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 Aqui embaixo! Onde é que tá ouvindo essa voz aí, porra? Olha só, quem foi que fez isso aqui no Alvorada, porra? Será que foi o cavalo do Morão que fez cocô? Fala, fala, o que é que tu quer, porra? Mito! Aqui! Eu sou o vereador Bolachinha! Eu vim lá do Ceará para ali ver e trazer a maior rapadura para o senhor! Quando comer, relembar! Que rapadura é igual política, é doce, pés, nem bola! Agora, mas eu não gosto dessa coisa de rapadura não, ó! Segura aí você aí, que gosta e é banholado também! Mas não, tu vai de que cidade, porra? Eu vim da Crateus, coração do meu Ceará! Ah, Crateus, porra! Quem é de Crateus é meu sogro, Paulo Negão, que me deu uma filha linda também, cabecinha de bandeja igual a de você, né? Ei, presidente, desce de funerais e sai cabeçafobia! Calma aí! 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 Calma aí, por favor! Ô, Michel, vem aqui, Michel! Linda! 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 Senhor presidente, com todo o respeito, mas como a mulher do senhor é linda, hein? Obrigado aí, ó! Muito obrigada! Fala-me Deus, olha como ela é linda! Linda! Parece a Branca de Neve! Mais bonita ainda! Ela é linda! Bom dia, amigos! Bom dia! Que a paz que o meu marido não está tendo com jornalistas esteja em cada um de vocês! Ô, glória! Glória a Deus! Amém! Olha só, Michel, esse bloquinho aqui, desses cabeças de caixa d'água, eles vieram lá da tua terra Crateus! Nossa, que tremendo! Você é só de fome! Cabo! Presidente! Só uma curiosidade! A primeira-dama está lhe acompanhando a passeio? Ou ela é seu segurança também? Ela confia em mim, meu amor, tá ok? Fala aí, ô, Michel! Como está escrito em Marcos Ibellucci, 1333, vigiai orai, para não cair, diz, em tentação. Porque a alma, a alma já está pronta, mas a carne é fraca, não é mesmo, Nari? É verdade, é verdade! Olha só! Presidente, presidente, aproveitando aí o trocadilho, né, se a carne é fraca, quando é que o brasileiro vai ter carne forte na mesa? Olha só, depois lá que o zóinha apertado lá da China, os giraia, descobriram que o bom mesmo é comer churrasco com chopp, porra, a gente tem que ficar de olho porque senão a vaca vai para o brejo, ok? Presidente, qual que é a saída para essa situação, presidente? Olha só, a gente tem aí, no agronegócio, a galinha. Se a galinha põe ovo, o ovo é para empurrar e vocês põem! É bom, presidente! Lá em casa a geladeira parece um pulmão, é ovo de manhã, ovo de tarde, ovo de noite e na merenda, é gostoso! Aí, ô, aí, ô! Então, empurra ovo guarda baixo, porra! Peguei! Senhor presidente, fala pra nós, como que o senhor consegue ter um casamento tão perfeito com a doutora Michelle? Olha só, eu acho que você tem que, primeiramente, obedecer. Esse é um dos segredos do casamento, né amor? Com certeza! Então, segundo, é você ser um marido presente, né? Ontem mesmo nós completamos aí 12 anos de casado, ok? Quem foi que fez do jantar? O Narinho! Eu que vi lá aquela farofinha de ovos, ok? Eu fiz aquela, aquela gemadazinha pra depois a gente fazer umas brincadeiras, ok? Com aquele sorvetinho com clara de ovo, porra! Doutora, doutora, doutora! Nós temos um primo legítimo! O meu pai, Zé da ambulância, é primo do seu pai, o Paulo Negão! A minha mãe, Francisquinha Beira Rocha, ela conta que seu pai foi candidato a vereador, gastou o que não tinha, doutora! Só tirou um voto, que foi o dele! Eu tô surpreendendo aqui, doutora, do meu pai pra senhora! Certo! Essa é a relação das nossas famílias, Narinho! Tia Francisquinha, lembra? Muito bom! Vamos ver! Então, oi prima dama! Tudo na paz? Na paz! Na paz! Aleluia! Glória a Deus! Venho através desse zap de papel fazer um pedido! É que caiu um raio lá no sítio e mataram as quatro vacas que nós tínhamos para tirar o nosso sustento! Narinho! Tadinha das vacas, Narinho! Peço humildemente que você mande quatro mil em espécie para nós reconstruir nossas vidas! Fale com o mito! Ah, é o Narinho, o mito, né amor? Beijo, Zeca da ambulância, seu primo! Será que a gente tem como fazer alguma coisa, Narinho? Família, né? Olha só, eu até que gostaria de ajudar a tua família, tá ok? Mas é que, porra, nós estamos em contingenciamento! O Paulo Guedes já pediu para me cortar gastos do governo, tá ok? Ontem mesmo, eu estava chegando aqui em casa, o mendigo aproximou, se bateu no vidro no carro e pediu um pedaço de pão! Eu disse assim, meu filho, são oito horas da noite, se você comer pão, você não janta, porra! Me ajuda! Ajuda! Nós estamos matando cachorra grito! Você, eu acho que tem que fazer o seguinte, olha só, eu vou mandar dez galinhas poedeiras, aquelas galinhas para botar ovo lá! O que que acontece? Vai nascer pinto, e aí como os chinês tem pinto pequeno, você exporta o pinto para eles também! Se eu não fizer isso, a vaca vai para o Brasil! Pessoal, um abraço aí! Não, não! É fracos! É fracos, xim tão legal! Íh, ó, alimentos! Íh! Íh, ó... Tchau, tchau.